Raquel, que maneira é essa de dizer que Raquel é, seu namorado cantou, cabelo amarrado E o afirou, ficando de moda no jardim, purificada, santo amado Purificada, santo amado Purificada, santo amado Purificada, santo amado Se sonhei demais com as coisas do destino Linda era menino quando me deixou para quem passa ali Na cidade grande, as buscas de aventura Pra transar futura, futura e amor E hoje na cidade, já nem sei quem sou Luto para ver feliz e livre, meu amor E hoje na cidade, já nem sei quem sou Luto para ver feliz e livre, meu amor Que não jogue, nem faça fim Minha casa é no relento, minha cama é meio firme Somos tantos buscando além Trégua no futuro, um acordo com os avarentos Minha fome é um rebento, o marido fora pra dentro Minha sede é de justiça, estranha para os abortos Saciados por causa Junto com a luz La, ya, la, ya, la, ya La, ya, la, ya, la, ya La... Como! Sudo rasbas, nietosize, Leandro muñoz Esquecer o sofrimento, é doido os indigentes, nossa arma é a cantiga, é a força do repente. A vida é uma peleja, uma vitória todo dia, para ter o pão na mesa, e também é o fogo, para dar despreocupado, com trabalho e moradinho, no fogo. Eu posso me engolir de investades, me perder na cidade, ou ficar exposto ao sol. Beber, no silêncio das tardes, o barulho dos dias, ser meu próprio farol. Tragar, alegrias fugazes, entranhar de agonia, a doença de ser. Mais essa certeza, ninguém vai destruir. Mais essa certeza, ninguém vai destruir. Tudo vem na terra, começo de todo fim. Tudo voltou na terra, vento e mais de tudo em mim. Não importa que vou ver, Deus, todas as cores que te cercam. Encantadas que ficam, quanto à beleza, não importa. Que importância tem as frases de amor, que não ouvemos, tampocas. Para a tamanha beleza, que importa. Que importa podem fazer as palavras, que teus lindos amos, não conseguem transmitir, mas apenas sorrir em mim. Nada disso faz falta. Nada disso faz falta. Nenhuma falta. Nenhuma falta. Nenhuma falta. Basta que toque e escorra. livro Nenhumauning dedica em mim. Nãofan Belo para o recorde. Nenhuma falta. Nenhuma falta. Escrela do mar, banhada de rio. São lindos teus olhos São lindos Sem ar e som No lado atual Sonhei um abril Descansei nas pernas Sorriu teu mil Amor com seren Vermelho rapor De encanto suave Retalhos de amor Estrela do mato Banhada de rio São lindos teus olhos São lindos Estrela do mar Oi Seus acordes me chegam no teu vídeo E dão asas à minha imaginação Sigo no trem que desliza a intriga Que cortam planícies Que cortam planícies Onde o verde ou o tom é louco Logo adiante O rio paralelo Você me acompanha E deu bacana A memória vaga E é metendo ao tempo distante Em que as casas tinham seus muros plantes Que cortam planícies Os portões centenas Te convidavam a lutar Através das doites desenhadas O cheirinho O cheirinho De milho a cozer São lembranças E sensações Para as quais Essa música Me encontrou Ao mesmo tempo em que ela Me penaliza Com lembranças E sensações Que não posso mais viver Ela me contenta Por poder lembrar E sentir Tudo que eu já pude Aguentar em ti Gratidão Música Depois de todas as pessoas Que guardem meu coração É a ti que amo mais É a ti que amo mais Eu perguntei ao meu amor Por que cantar Por que cantar Me respondeu que a vida fica mais plena E que as coisas Têm o valor que você dá Um alfazema Uma vontade Uma alegria Na voz do seresteiro Que canta inteiro Uma toada Um bolero Um mantra A vida é santa O canto é o pálsamo Acusa o amor O mistério Se revelou Quando o seu noizinho cantou Vamos lá Estrela 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 No aval São Paulo, luz de som, Bahia, muito som. Música É um misto de alegrias, é um rito a prazer. Música E amar no mar é uma areia. Música E o cheiro do ar, do acarajé, do azeite de templo. Música 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 De uma história Não tirei o suspiro Ao anoitecer, não, não A paisagem vista da janela Não distribuirei entorpecentes Ou caça de suicida Não fugirei para as filhas Nem serei a pintar os serafins O tempo é a minha matéria O tempo presente Os nomes presente Presente O meu destino é você Não há mais o que esperar Pra festejar este encontro Do calor nesta manhã Eu tento trazendo você Pra mim O meu destino é você Só quem andou pode encontrar O porto belo dos encantos De tão luz me fez cantar Tanto tempo só É tão menor Peregrinos da noite Tanto tempo só Tanto tempo só E as vicissitudes Tenta tempo só Onde 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 Meu destino é você Não há mais o que esperar 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 Não há mais o que esperar